Nesse vídeo eu vou mostrar 5 utilidades do cabo OTG Pra você que não sabe, esse cabo tem uma ponta que você vai ligar no seu celular E a outra ponta, ele tem uma porta USB Então você pode ligar muita coisa no seu celular Como pendrive, HD externo, uma câmera pra você acessar os arquivos dela Teclado e mouse, um controle com fio USB E você pode inclusive carregar outro celular utilizando essa porta USB Então fica aqui que eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo Vou começar mostrando um kit de mouse e teclado sem fio Que eu vou ligar aqui no celular Então eu tô com o conector aqui, USB Eu vou ligar aqui na ponta do cabo OTG E vejam só, eu consigo mexer no celular Eu vou dar um zoom na câmera Beleza, então vejam só, tô mexendo o mouse E aí eu deixei um documento do Excel aberto aqui E eu consigo, ó, mexer como se eu tivesse no computador Então eu vou selecionar aqui uma célula E eu vou digitar alguma coisa Legal, hein pessoal? Olha que bacana Utilizando o teclado aí, ó, escrevi demais informática Então se você precisar digitar algum texto e tiver algum problema com o seu computador Você até pode usar o seu celular Para fazer esse texto aí Já que você consegue ligar o mouse e teclado nele Agora eu vou mostrar uma outra utilidade Que é carregar outro celular Então vamos supor que a bateria do meu celular aqui tá cheia E o celular da minha esposa, por exemplo, tá acabando a bateria E ela precisa utilizar o aparelho Então eu posso vir aqui Ligar o cabo USB do celular E vejam só aqui, ó Deixa eu só aplicar um zoom na câmera Vejam ali, o celular está carregando Então agora eu vou mostrar mais uma utilidade, tá? Além do celular, claro, você pode carregar qualquer coisa que tenha porta USB E que permita ser carregado pela porta USB Como por exemplo, tablet Bom, vou mostrar agora como acessar um HD externo Ou pode ser um pendrive Utilizando aquela porta USB Então eu vou ligar o HD aqui Olha só, já apareceu uma mensagem aqui Solicitando abrir um aplicativo Vou apertar em OK Vejam só, apareceu aqui o Drive USB Que é o HD externo De 465 GB Então eu posso abrir ele aqui E eu tenho acesso ao HD externo Eu posso olhar os arquivos Eu posso copiar para o meu celular Eu consigo fazer bastante coisa Utilizando essa maneira aqui De acessar o HD externo Ou um pendrive pela porta USB E para remover o HD externo Não é recomendável você retirar de uma vez Até o pendrive Então eu só vim aqui na barra de notificações Apertar aqui e desmontar Aguardar alguns segundos E agora eu já posso retirar o HD externo Com segurança aqui da porta USB Outra coisa legal que eu posso fazer É ligar um controle com fio Ou um joystick Na porta USB Agora eu vou abrir um jogo aqui Olha que bacana Então Vejam só Estou jogando Utilizando o joystick Galera, eu acho que Só pelas dicas que eu passei nesse vídeo aqui De mostrar a utilidade Já vale aí o seu joinha aqui no vídeo Bom, melhor eu parar aqui Antes que Fique empolgado E Quero só jogar Bom E para finalizar Uma última utilidade É que você pode acessar os arquivos Da sua câmera Ou De qualquer outro aparelho Utilizando a porta USB Está aparecendo agora para você Duas sugestões de vídeo Continue assistindo Não esquece de deixar aquele joinha Se você gostou do conteúdo E até o próximo vídeo